não atravessar não viu senhor atenção aí ó viaturas aí ó, na contramão aí quase bateu, quase bateu hein, caso que eu sou um acidente rapaziada esse vídeo da Vida da Europa vai começar, na verdade começar não, já bateu papo com o dono mas vocês vão ver um Jetta TSI de 406 de roda e 53 quilos de toque, é com nitros caralho a 4 né mais ou menos, mais ou menos, você gastou quanto Jetta nesse Jetta? mais meio, nem fodei, caralho, mano não fica ruim pra andar na cidade não? fica, distraciona muito dependendo da situação, pé embaixo já era, esquece, esmagamento quanto que deu de motor? de motor, você aumenta aí em torno de 18% né, 20% a mais 450 arredondando, vai não acho que não dá, 20% é muita coisa nesse carro, na potência eu digo né, que é proporcional tá gostoso e o barulhinho, já já vocês veem aí fala seu Instagram pra galera que gosta de carro é, sandro__castro, arroba sandro__castro bom, se quiser ver, não tem só esse carro né, tem mais, mas se quiser ver um Jetta Nitro de 400 cavalos de roda, é só ir lá, agora metinha de mil likes, tá bom? ou quer mais? tá bom, tá bom não, 1.112 isso, 1.112 não, 1.406 em homenagem ao 406 cavalos de roda deixa aquele likezinho de tetra e bora pro vídeo exploração A CIDADE NO BRASIL 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 A LOIRA 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 Rapaziada, para quem não sabe Essa é aquela loira que passou na Iron Night acelerando uma par de vezes. Segue ela lá, jeta a campo, que essa mina é da hora. Posta com os conteúdos de carro e, mano, pé de chumbo, velho. Vocês viram, né? É muito rachadoura mesmo, viu? Agora dá pra falar. Pega a foto do monstro. Os caras ficam pegando a minha savilha pra fazer isso. Olha lá, palhaçada. Olha lá. Não, mas tá certo mesmo. Ali não é pra atrapassar? Mas não é pra atravessar não, viu, senhor? O cara tá atravessando aonde não tem faixa. O carro passa e ele ainda acha ruim. Por isso que o mano deu o dedo, olha lá. É um zero ou ela mesmo. E aí? A gente tá ligada, gente. Porque o carro dessa malher, gente. Excidente. Essa aqui tá frit! Essa é a Ferrari? Além de fuder, eu tava pensando em pegar uma, só que mano, sem ter a de solaria amarela... Não gostei. Apesar de essa amarela ser bonita, mas ia chamar muita atenção. Ah não, confunde com o Camaro. Prefiro ficar de Civic Si. Nossa mano, aí é carro hein! Ah! Apanholzinho! Apoio! 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 O Rujeta tá quebrado? Porque esse aí não parece um flutter não. Ele tá com dó maior. Parece mais uma galinha da Angola ser esgoelada. O Rujeta tá quebrado. Fala pra ele, eu acredito em você. Eu tô falando com o dinheiro. Ô, mano, vocês estão com a minha cara. O quê? Passa um puta de um esportivo aqui e você fica filmando os cortes? Não, o ronco de um carro de outro, ele tá bonito. Porra, velho. O Ken e a Barbie vai ficar puto que não vai aparecer no vídeo. O Rujeta. Olha lá, o terror das ruas. O moço das avenidas. O cara mais veloz e furioso. Vai de pipe! Boa, está foias. Vamos lá. Olha. Vamos lá. Atenção aí, viaturas. Na contramão, quase bateu, quase bateu, hein? Olha lá, na contramão, caso quase um acidente. Vocês viram que o SI do Matheus tá parecendo uma CG, né? Qual que você prefere? O G8 ou o G9? Os dois passaram acelerando aqui. Vou comentar aí embaixo. Qual o SI que você acha mais bonito? E aí, mano? E aí, mano? Olha lá. Tá vindo aí, ó, o Johnny aí com o carro dele, ó, o PK. O Instagram desse monstro aí, tá aparecendo aqui, hein, galera? Corre lá, hein? O Carreiro. O Carreiro. O Carreiro. O Carreiro. Acelera tio Opa! Salve! A porra! Eu sou o Batman. 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 Prefeito da Avenida Europa apanha na própria avenida. Pega a foto. Eu sou o Batman. 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 Eu sou o Batman.